Linha OROC 2020, confira! Preços e versões, consumo, motorização, itens de série desde a versão de entrada, capacidade de caçamba e muito mais. A versão de entrada express não possui pintura para os retrovisores, para-choques e maçanetas. Não vem com rack de teto e as rodas não são de alumínio. Com duas versões de motores, o 1.6 SCE de 120 cv e 16,2 kgf de torque e o 2.0 com 148 cv com 20,9 kgf de torque. O consumo médio fica com motor 1.6 na cidade, 7,6 no álcool e 11,1 na gasolina. Na estrada, 7,7 no álcool e 11,2 na gasolina. Já com motor 2.0, na cidade, fica 7 km com álcool e 10 na gasolina. Na estrada, 7,4 no álcool e 10,9 na gasolina. Prejudicado pelo câmbio de apenas 4 marchas. Capacidade da caçamba. Tem 683 litros. E a capacidade de carga é de 680 kgf. O interior vem sem novidades, com destaque de cinto de 3 pontos para todos os ocupantes e encosto de cabeça. Um dos pontos fortes do veículo é a suspensão independente nas 4 rodas, proporcionando maior conforto aos ocupantes. E espaço interno, principalmente para os ocupantes dos bancos traseiros. Os itens que vêm de série na versão express de entrada são freios ABS e airbag duplo, alerta de cinto de segurança para o motorista, painel com eliminação permanente, motor 1.6 e 16 válvulas, função Eco Mode que economiza combustível, ar quente, direção eletro-hidráulica, volante com regulagem de altura. A OROC 2020 continua disponível em 3 versões, Express, Expression e Dynamic, e em 2 opções de motorização, 1.6 e 2.0, e sempre com tração dianteira. A versão de entrada, que é a Express, sai por R$ 66.550. A versão intermediária, que é a Express, sai por R$ 74.440. E a versão topo de linha, que é a Dynamic, sai a partir de R$ 77.340. E nesta versão, você pode optar por duas motorizações e também por câmbio automático ou manual. A versão Dynamic com motor 2.0 sai a partir de R$ 78.440 com câmbio de 6 velocidades. E com câmbio automático de 4 velocidades, sai a partir de R$ 83.540. Essas foram as informações da OROC 2020. Se gostou, deixe seu like e se inscreva no canal, que temos Test Drive e Teste Consumo da linha 2020 toda semana.